Companheirada Tu nunca pode acostumar Vocês bem sabem a razão que eu fui embora E até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com outro mora Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Porém agora junto com velhos amigos Só hei de amar esta lua cor de prata Esta viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenata Revendo ao alto a linda luz da lua cheia Ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som do lente desta viola que porteia Eu canto as mágoas desse pobre seresteiro Hoje em meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela com outro vive feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nem olhar mais na janela Nem lembro as tardes que ela sempre me esperava Horas alegres que passei ao lado dela Eu não sei que ela é Oh! Obrigado, Jardim Obrigado, irmão Obrigado, irmão Obrigado, uma salva de palmas, Jardim Obrigado, uma salva de palmas, Jardim Obrigado, obrigado Segura o Bilal que a moda é boa No novo trabalho do Teodário Sampaio Tchau, tchau.